Olá! Eu e o Jorge vamos construir torres! Caminhãozinho, pode descarregar! Obrigado, caminhão! Tchau! Até a próxima! Vou começar a fazer a minha torre! A minha torre vai ser a maior! Tchau! Eu vou precisar do guindaste! Uau! Baixa o guinche, por favor! Achei, olha a minha torre! Ela é mais alta do que a sua! Tem razão, Jorge! Por que ela tá balançando? Eu não sei! Será que é o vento? A minha torre caiu e quebrou! A minha torre caiu e quebrou! Jorge, Jorge! Você não construiu a sua torre corretamente! Para fazer a torre, Jorge, ela não pode ficar só fininha! Ela tem que ser forte! Assim, ela não se quebra! Não quebra, é? Então, eu vou testar agora! Jorge! Jorge, eu construí a minha torre bem fortificada! Ela não vai quebrar! Será? Vou fazer um teste de verdade agora! Eu vou precisar do carrinho maior! De Noxauro! O caminhãozinho é o maior! Eu vou pegá-lo! Agora, vamos ver se a sua torre não vai cair! Agora, vamos ver! Vamos lá! Oh! Ih! Oh! Ih! Por que a torre não cai? Jorge, a torre não caiu porque eu construí ela corretamente! Eu ainda não desisti! Eu vou pegar o carrinho mais rápido! Hum! O Master Truck! Ha, ha, ha! Olha o tamanho destas rodas! Vai derrubar a sua torre! Hum! Por que que não deu certo? Eu já falei pra você, Jorge! A minha torre foi construída corretamente! Eu vou precisar do carrinho mais forte! Eu vou precisar do carrinho mais forte! A pá carregadeira! Agora sim, eu trouxe um carrinho forte pra derrubar a sua torre! Por que que a torre não cai? Aaaaaaah! Não adianta insistir, Jorge! Eu construí a torre corretamente! Ela não vai cair! Ah, você me ensina a fazer uma torre também assim forte! Então, Jorge, vamos fazer uma torre dessa sua, hã? Vamos fazer juntos? Eba! Vamos sim! Vamos! Aaaaaaah! Jorge! Vamos juntos pra finalizar? Colocar uma bandeira na nossa torre! Opa! Eba! Que bonito ficou! Uau! Olha, Jorge! Como nós fizemos uma torre grande e bonita! E forte! Haha! Eu testei! Dinossauro! Agora você também sabe fazer uma torre forte e bem construída! Tchau! Tchau! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!